Continuamos com o nosso estudo da aprovação antemétrica. Vamos aqui. Um triângulo, as mísperas dos ângulos internos estão em PA. Então, os ângulos internos triângulos são três. Então é X, X menos R e X mais R. Estão em PA. E o menor é 40. Então, X menos R é igual a 40. Então, o menor. X menos R é X, X mais R. Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180. Então, somando aqui, X menos R mais X mais X mais R é igual a 180. Então, eu já sei que menos R corta com mais R. Então, eu tenho que 3X é 180, X é 60. Então, eu tenho aqui o ângulo. A PA vai ser X, 60. Se X menos R é 40, se X menos R é 40, se X é 60, então, 60 menos R é igual a 40, menos R é igual a 40, menos R é igual a 60, né? Então, aqui vai ser X mais R, 60 mais R é igual a 20, então, aqui vai ser X mais R, 60 mais 20, 80. Então, o menor é igual a 40, e o menor é igual a 60, que a soma dos três tem que dar 180. A soma dos cinco números, reais inteiros estão em PA, números inteiros, então, são cinco números. Então, é X, X menos R, X menos 2, R, X mais R e X mais 2, R. Tem que aumentar um R, de R em R, diminuir o R em R. Então, aí tem cinco. A soma é 25, então, somando aqui, X menos 2, R, mais X menos R, mais X, mais X mais R, mais X mais 2, R, igual a 25. A soma é 25. Então, vamos ver o que acontece aí. Eu copo menos R com mais R. Menos R com mais R, menos 2, R com mais 2, R. Então, ficou 1, X, 2, X, 3, X, 4, X, 5, X, igual a 25. X igual a 5. Já achei X. O produto, e o produto, a soma de cinco números, reais inteiros, é 25. E o produto, menos 880. Então, o produto, e o saído, vou botar o X primeiro, né? Ó, X menos 2, R. Vou ver se é... Vou botar com outra cor. X menos 2, R. X menos R. X, X mais R. E, X mais 2, R. Esse produto dá menos 880. Eu vou botar o 5 do gado X, né? Vai cá. 5 menos 2, R. 5 menos R. 5. 5 mais R. 5 mais 2, R. Vá menos 880. Esse 5, vou botar pra passar pra lá, pra dividir. 5 menos 2, R. 5 menos R. 5 mais R. 5 mais 2, R. É igual a... 880 menos 880, dividido por 5. Menos 880, dividido por 5. Vai ver 5, é 5, para 8, 3. 10, 8 dá 7. 30 por 5 dá 6. Dá menos... Dá 1, 176, né? Menos 176. Agora, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar ali, né? Eu sei que esse com esse dá o quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é... E esse com esse também, né? Então, aqui vai que tá. Quadrado... 5 ao quadrado, 25. Menos 4 é o quadrado, né? Esse com esse. Esse com esse. Quadrado do primeiro. 25 menos quadrado do segundo. Igual a menos 176. Vou passar pro ladinho lá, pra ficar mais confortável, né? Eu tenho... A lei... Aqui... 25 vezes 25, que dá 625. Eu tenho... 25 vezes menos R ao quadrado. Dá menos 25 R ao quadrado. Eu tenho... Menos 4 vezes 25, dá menos 100 R ao quadrado. E menos 4... R ao quadrado e menos R ao quadrado. Dá menos com menos, dá mais. 4 R à quarta. 4 R à quarta. Igual a 176 menos. Então, aqui dá 4 R à quarta. Menos, somando aqui, 125 R ao quadrado. 625, esse vem pra cá, dá mais. Vai ficar 625, 176, 625, 11, 7, 2, 9, 1, 10, 6, 1, 7, 1, 8. 801, vai zero. Agora, eu vou fazer o delta. Delta vai ser... Menos 125 ao quadrado, menos 4, A. Seguindo. Delta vai dar... Menos 125 ao quadrado. Menos 125 ao quadrado. Então, 125 vezes 125. 5 vezes 5, 25. 10 e 12, 12, 6. 10 e 25, 10. 2 vezes 24, 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1, 5, 2, 16, 5, 1. 15, 625. 15, 625. Menos 4 vezes 4, 16, vezes 801. 801 vezes 16. C vezes 1, 6. C vezes nada, nada. C vezes 8, 48. 1, 0, 8. 6, 1, 8, 12. 12.816. Delta vai ser... Subtraindo... Menos 12.816. 6 para 15, 9. 2, 2, 4, 2. 916 menos 8, 8. 5 menos 32. 28. 0, 9. Então, x... Ou x não, não é x. Então, vamos... Aqui é uma pi quadrada, né? 4 é a 4. Então, vamos dizer que... R ao quadrado é igual a y. Então, aqui fica 4y ao quadrado, menos 125y, mais 801 igual a 0. Que é b quadrada, tem que fazer duas vezes. Então, y é igual a menos b, 125. A raiz aqui dá 53, sobre 2a. O a é 4. 2 vezes 4, 8, né? Então, aqui eu vou somar... 3 e 5, 8. 5 e 2, 7. Dividido por 8. Dá... 89 sobre 4. Aqui diminuindo. 5 menos 3, 2. 12 menos 5, 7. 72 por 8, que dá 4. Bom, y é isso. Agora, o que eu quero? R ao quadrado igual a y. R ao quadrado vai ser igual a... 89 sobre 4. Mas ele falou aqui, ó. A soma de uns reais inteiros. Então, esse aqui já não serve. Só vai subir o 4. R ao quadrado igual a 4. R ao quadrado igual a 2, né? Reais por um p. Então, R é mais ou menos 2. Só vai ter um menos, porque é número de reais inteiros. Porque eu achei o R. E eu achei... Já tinha achado o X. Então, vamos ver a P.A. A P.A. vai ser o X no meio, que é quanto? 5. Vamos escrever, né? É X. X menos R. X menos 2 é R. X mais R. E X mais 2 é R, né? Vamos escrever lá. A resposta. O X aqui no meio. 5, né? Aqui é 5 menos R. R é 2. 5 menos 2 é 3. Né? 3 menos 2 é 1, né? 5 mais 2 é 7. 7 mais 2 é 9. A P.A. é... Não falou que é crescente, então pode fazer com menos 2 também. Ou... Ou... Vai inverter. 5. Agora com menos 2, né? Então aqui... Menos com menos dá mais. 5 mais 2 é 7. 7 mais 2 é 9. Aqui... 5 menos 2... 3. 3 menos 2 é 1. Só vai inverter a posição. Então estamos aí com a... Vamos agora para o... P.C. A X 3, né? enviar crescente sabendo-se que o produto é igual a som dos três e que o maior vale a soma dos dois menores acho que três números vai criar crescente x x x mais 3 números 3 números em pé acrescente sabendo que o produto é igual produto x x x menos r vezes x vezes x mais r é igual a soma dos três x x menos r mais x mais x mais r e que o maior deve ser esse x mais r vale a soma dos outros dois aqui é a primeira situação aqui é a segunda situação na primeira situação eu posso olhar mais aqui x que multiplica x menos r com x mais r dá x ao quadrado menos r ao quadrado coloco x aqui multiplico esse por esse quadrado primeiro onde fará o segundo é igual quando eu somar aqui vai cortar ou corto r com r fica um x 2x 3x igual a 3x eu posso simplificar tirar esse x então x ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 3 na primeira na segunda eu posso ver o que na segunda eu tenho x mais r igual a x com x 2x menos r se eu passar pra cá vai ficar x menos 2x é igual a menos r menos r então menos x igual a menos 2r x igual a r x igual a 2r x igual a 2r na segunda eu tenho a primeira e a segunda então na primeira no lugar do x eu boto 2r isso aqui então no lugar do x aqui eu vou botar 2r vai ficar 2r ao quadrado menos r ao quadrado que vai 3 4r ao quadrado menos r ao quadrado e vai 3 3r ao quadrado e vai 3 r ao quadrado e vai 1 a p a é crescente então r só serve o positivo r igual a 1 não usa mais ou menos porque a p a crescente ele fala razão é maior que 0 bom eu achei r igual a 1 e x é 2r x é 2 vezes 1 x igual a 2 agora eu faço a p a a p a é crescente o x está no meio que é 2 aqui é 2 aqui é x menos r x menos 1 que é 1 e aqui é x mais 1 então 1, 2 e 3 é a p a o pé é dentro de um triângulo r 4 centímetros ponto Calcule os lados sabendo que estão em P.A. Bom, triângulo retângulo. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Se está em P.A. É X, X menos R e X mais R. O lado maior é esse, né? X mais R. Então aqui é X e aqui é X menos R. Por que eu botei A, B e C? Se a lembra de pitágoras criando retângulo, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Como eu estou usando que o A é X mais R, porque está em P.A. Eu tenho que X mais R ao quadrado é igual a X ao quadrado mais X menos R ao quadrado. O quadrado do primeiro quadrado até em P.A. menos a equação dos quadrados dos catetos. Aqui vai ficar X ao quadrado, 2XR mais R ao quadrado. X ao quadrado, aqui. X ao quadrado menos 2XR mais R ao quadrado. Esse aqui, para esse, só muda esse sinal, né? Então eu vou cortar o R do outro lado. Corto o R do outro lado, corto o R do outro. O R, 0 ao quadrado é R ao quadrado. Cortou. Corto um X ao quadrado de um lado, X ao quadrado do outro. Então vem, menos X ao quadrado, mais 2XR, mais 2XR, igual a zero. Menos X ao quadrado, mais 4XR, igual a zero. X ao quadrado menos 4XR, igual a zero. X é evidente. Se tiver X menos 4N, então eu sei que X é zero, não serve. Eu não tenho que ir ao colar o zero, né? Então, X menos 4R, igual a zero, X igual a 4R. O perímetro menos 24. Agora, eu vou fazer o quê? Eu achei isso aí. Eu sei que o perímetro mede 24. O perímetro é o quê? Eu vou somar, somar isso aqui, né? Então, que é só 24. X menos R, mais X, mais X, mais R. Igual a 24. Eu cancelo. Eu tenho 3X igual a 24. X igual a 24 por 3, dá 8. X é igual a 8 e X é 4R. Então, X é 8, X é 4R. Então, 8 é igual a 4R. 4R igual a 8, R igual a 2, né? Pronto. Eu já achei tudo. Eu quero o perímetro do triângulo. O perímetro já são usados, né? Então, eu vou achar cada lado. Vamos botar o perímetro primeiro. O perímetro vai ser X, que é 8. X menos R, que é 8 menos 2, né? 6. X mais R, que é 8 mais 2, 10. Perímetro. Vai ser 6 mais 8 mais 10. 10 é 8, 6. 24. É 8. Eu acho, né? Justamente o período do perímetro 24. E o perímetro, eu já, no período 3. E o perímetro, eu já, no período 3. E aí Vamos lá. Os lados de um triângulo retângulo estão em PA, em progressão aritmética crescente. Sabendo que sua área é 150, calcule os lados. Os lados de um triângulo retângulo, então, em PA. Vamos lá. Se é uma PA, é X, X menos R e X mais R. O triângulo é retângulo, não é? O triângulo retângulo. Aqui é o lado maior, então, X mais R. Aqui é o lado menor, X menos R. Bom, então, se é um triângulo retângulo, eu sei que X mais R, o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, é igual a som dos quadrados dos capítulos. Então, eu tenho que X ao quadrado, 2XR, mais R ao quadrado, é igual a X ao quadrado, mais X ao quadrado, menos X ao quadrado, mais 2XR, mais 2XR, mais 2XR, é igual a zero. Menos X ao quadrado, mais 4XR, é igual a zero. X ao quadrado, menos 4XR, é igual a zero. X que multiplica X menos 4R, é igual a zero. Eu sei que X a zero não segue. Então, X menos 4R é igual a zero. X igual a 4R. Bom, agora, o que mais que eu sei? Sua área é 150. A área é base vezes altura, é B vezes C dividido por 2. Então, a área vai ser X vezes X menos R, sobre 2. E a área é 150. Então, isso aqui é 150. Aí, eu tenho X vezes X, X ao quadrado. X vezes R, XR, igual a 300. Bom, eu sei que X é 4R. No lugar do X aqui, eu boto 4R. Da primeira, X é 4R. Eu vou botar agora aqui. Então, no lugar do X, fica 4R. Então, fica 4R ao quadrado, menos 4R vezes R, que vai a 300. Aqui vai dar 16R ao quadrado, menos 4R ao quadrado, igual a 300. 12R ao quadrado, igual a 300. É, ao quadrado vai ser 300 dividido por 12, dá 25, né? A PA é crescente. Então, R só pode ser o 5, não pode ser o menos 5. R é 5. Então, X é 4R. 4 vezes 5, X é 20. Então, a PA vai ser... X... 20. X menos 5. E X mais 5. 520, 25. E X mais 15. Aqui eu tenho, determine os cinco números, determine os cinco números, em PA, crescente, sabendo-se que a soma vale cinco e um produto dos extremos. Então vamos lá, cinco números em PA. Então é X, X menos R, X menos 2R. Para lá, X mais R, X mais 2R. Saiu cinco números em PA, crescente. A soma vale cinco, então somando aqui tudo. X menos 2R, X menos R, mais X, mais X mais R, mais X mais 2R, igual a cinco. Então vou resolver logo aqui. Menos R, corta com mais R, 2R com menos 2R. Então quero um X, 2X, 3X, 4X, 5X. X igual a 1, pronto, já achei X, X é 1. Então, sabe-se que o produto dos extremos é menos 99, dos extremos. É esse com esse. X menos 2R, X menos 2R, vezes X mais 2R, produto dos extremos é menos 99. Vou botar o 1 no lugar do X, vai ficar 1 menos 2R, 1 mais 2R, igual a menos 99. Aqui é menos, aqui é mais X, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. quadrado de 1 é 1, quadrado de 2R é 4R ao quadrado. Aí, se não lembrar, faz isso, a multiplicação normal. Aí eu tenho aqui, menos 4R ao quadrado, é menos 99, menos 1, mais 1, é menos 1, tá certo? menos 4R ao quadrado, é menos 100. 4R ao quadrado é igual a 100. R ao quadrado é 100 dividido por 4, dá 25. Ele disse que a PA é crescente, o R só pode ser o positivo. Não pode ter mais ou menos 5. R é 5 e o X é 1. Então, a PA já pode fazer. A PA vai ser o X, que é 1. Aí pra cá vai diminuindo, é 1 menos 5, menos 4. Aí eu tenho menos 4, menos 5, dá menos 9, né? Pra lá, 1 mais 5, 6, né? 6 mais 5, 11. PA crescente. Então, PA crescente é do menor para o maior. A radão tem que ser maior que zero, porque a PA é crescente. Por isso que não se usa o menos 5. Então, antes do maior. Olha! Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo. Põe o menor. Vá! Por isso que não se usa, eu falo, eu falo. Vamos lá. E aí. Comentemente. Quantos números os médios? inteiros existem de 1492 a 1427 que são divisíveis por 15 bom, aí é a mesma coisa que eu vou interpolar, eu vou inserir então, o que é que eu faço? o primeiro número dividido por 15 está após e o 1492 então, para eu ser divisível por 15 a divisão tem que ser exata então, eu pego 1492 divido por 15 para ver o resto 14 do que não vai 149 dá 9 vezes 5, 45 sobra 14 então, eu desço 2 dá 9 de novo 9 vezes 5, 45 4, 52, 7 9 vezes 9, 5, 14 cada todo nada resto 7 então, 7 para 15 falta 8 então, eu pego 1492 falta 8 para ser divisível por 15 porque aqui deixou o resto 7 para chegar a 15 falta 8 porque tem que ser depois dele então, somando aqui vai dar 8, 2, 10 9, 1, 10 5 1500, né? então, aí é o primeiro termo 1500 porque o primeiro termo é depois do 1492 como no 1944 1492 deixa o resto 7 falta 8 para ser divisível por 15 agora, para achar o último nota que o último é antes do 3427, né? então, aqui eu tenho que tirar o resto aqui eu acrescento o que falta 34 por 15 dá 2 9 vezes 15, 30 sobra 4 42 por 15 dá 2 sobra 12 127 por 15 dá 8 sobra 7 aí, como tem que ser antes do 3427 aqui eu já posso que já elimine o resto então, a N vai ser 3420 que deixa o resto 7 e tem que ser antes está entre 1492 e 3427 então, é depois do 1492 e antes do 3427 então, aqui eu tiro o resto no primeiro eu acrescento o que falta para dar a visão então, eu já sei A1 A N eu sei a razão é 15, né? eu quero saber o N então, eu pego o termo geral A N é A1 mais N menos 1 menos 0 e vou substituir a N 3420 é igual a 1 1500 N menos 1 que eu não sei e a razão que é 15 eu dividindo todo mundo por 15 aí dá aqui eu vou pescar 228 então 1500 vai dar 100 que é 99 vai subir 1 100 mais N menos 1, né? eu dividi dividi aqui por 15 aqui por 15 e aqui por 15 só eu somo 15, né? então 228 é igual 100 menos 1 99 mais N 228 menos 99 é igual a N então vai ser 129, né? igual a N então N só tem 129 números divididos por 15 129 números inteiros divididos por 15 para escrever está difícil são muitos números mas isso aqui é o mesmo que outros autores colocam interpolar quando fala interpolar inserir o geométodo só tem que falar em vez de falar divisor divisíveis porque ele ele fala a razão é 15 divisível quer dizer que a razão é 15 então quantos números quantos números inteiros de novo inteiros existem de mil a 10 mil que são divisíveis por 5 bom o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 por 5 então quer dizer esse é divisível por 5 esse também é então eu não vou precisar fazer isso aqui porque aqui não era divisível então eu divido para descobrir quem é o primeiro e quem é o último aqui não aqui o primeiro é divisível é mil e o último é divisível 10 mil aí não vai interpolar mas é tudo e a razão é 5 eu quero saber o n números inteiros então vamos lá a n é a 1 mais n menos 1 vezes r a n 10 mil é igual a mil né mais n menos 1 vezes o r que é 5 eu posso diminuir aqui 10 mil menos mil 9 mil aqui eu faço 5 vezes n e 5 vezes eu passo 5 para cá que é 9 mil e 5 é igual a 5 n n vai ser 9 mil e 5 dividido por 5 dá 1 salva 4 40 por 5 dá 8 salva nada desce o 0 e joga para cá desce o 5 dá 1 e 801 n é 1.801 lembre que é de 1.000 a 10.000 1.000 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 e por aí vai 5 e 5 são muitos números 1.000 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 Quantos números existem de 1.000 a 10.000 que são divisíveis por 7? Então vamos lá, quantos números existem de 1.000, aí o 1.000 não é por 7, então eu vou primeiro descobrir, divido por 7, 10 por 7 dá 1, sobra 3, 30 por 7 dá 4, 28 sobra 2, 20 por 7 dá 2, 27 14 sobra 6, então para chegar a 7 falta 1. Então primeiro é só eu acrescentar o 1, 1.000 e 1 é o primeiro, agora o último eu tenho que diminuir, tirar o resto, no último sempre eu tiro o resto, Então dá 1, salva 3, 30 dá 4 vezes 7, 28, salva 2, 20 dá 2, salva 6, 60, 8 vezes 7, 56, né? 56 para 64, então 4 para chegar a 7 falta 3, eu tiro o 4, não é para depois, é para antes, então eu vou tirar 4 e 10.000, então a N vai ficar 9.900 e 90 e 100, né? Tira 4.000, então eu sei que a razão é 7.000, pronto, já estou, falta eu achar o N. Então aqui, em aquela forma, a N é A1, N-1, N-1, vezes R, A N 9.900, 9.900, 9.900 e 96 é igual a 1,001, N-1, vezes R, que é 7. Então eu vou passar para cá 9.996 menos 1.001 Igual 7 em menos 7 Então vamos lá 9.996 1.001 6 menos 1, 5 9, 9, 8 Então 8.995 É igual a 7 em menos 7 Passa isso para cá Então 8.995 mais 7 É igual a 7 em Somando aqui mais 7 7, 5, 12 9, 1, 10 9, 1, 10 9, né 9.002 Igual a 7 em Então N É 9.002 Dividido por 7 1 vezes 7 é 7 20 2 vezes 7, 14 Solva 6 60 Dá 8 vezes 7, 56 Solva 4, desce 2 Dá 6, 7 mais 22 Solva nada Então Então N é 1286 Existe 1286 De números divisíveis por 7 Entre mil e 10 mil Quantos números naturais Quantos números naturais? Quantos números naturais? Existem normas naturais? Existem Corpo naturais? Existem Sequence E divisíveis por 5. Eu dei por 5, hein? Divisíveis por 5. Então, o número natural vai de zero. Zero é dividido por 5. Zero é dividido por qualquer número da tela. É um número natural. Aí, 98. O número dividido por 5 é o número terminado em 0 e 5. Então, não precisa fazer a conta. Antes de 98, o número terminado em 0 e 5 é o 95. A razão é 5. Então, eu tenho que AN é A1 mais N-1 vezes 0. AN é 95. A1 é 0. Número natural, por isso que você é o 0, né? N-1 vezes 5. Então, aqui, ó. 95 é igual a 5N menos 5. Esse 5 vem para cá. 95 mais 5 é igual a 5N. 100 é igual a 5N. N é 100 dividido por 5. N é igual a 20. Então, existe 20 números naturais entre 0 e 98, que é de 0 a 95, que é o 0 é divisível. O 0 é múltiplo de qualquer número. Se ele sendo múltiplo de qualquer número, ele é divisível por qualquer número. Quantos múltiplos? Quantos múltiplos? De 7. nós podemos escrever com 3 algarismos. Então, A1 é depois de 100, né? 3 algarismos. E até 999, né? Então, vamos ver. É de 100 a 999. Porque é 3 algarismos. Ele falou que o 3 algarismos é de 100 a 999. Então, 100, aí eu vou descobrir o A1. Eu faço 100 dividido por 7. 30 por 7 dá 4, só dá 2, né? Quantos múltiplos de 7? É de 7, né? Podem dizer que eu vou ter 107. Então, aqui. 2 para chegar a 7, falta 5, né? Então, é 105 o primeiro. Porque o 2 para chegar a 7, falta 5. 999. Aí eu vou tirar o último, eu tiro o resto. 1, sobra 2, né? Desce o 9. 4 vezes 7, 28. Sobra 1, 19. Da 2 vezes 7, 14. Para 19, 5. Eu tiro o 5 aqui, fica 990. Fica 9, 9, 4, né? Então, aqui é o A, N. A, N. Aqui é o A1. A razão é 7. Eu quero o N. Então, eu faço que A, N é A1, N menos 1, vezes R, né? A, N vai ser 994, é igual a A1, 105, N menos 1, vezes R. Mas tudo aqui é dividido por 7, ó. Então, eu posso pescar 994, dividido por 7, dá 142, né? 105 dividido por 7, aqui acrescenta 1, né? Dá 15, né? N menos 1, o 7 aqui sonho, que eu dividi aqui por 7, aqui por 7, aqui por 7. Passando 15 para cá, eu já posso fazer isso. 142 é igual a 15, mais N menos 1. 142 é igual a 14, mais N. Para vir direto. 142 menos 14 é igual a N. N vai ser quanto? 142 menos 14. 144 é igual a 28, 244 é igual a 2, 128. N vai ser 128. Quantos múltiplos de 7? 128. 128. Qual... Qual centésimo... Qual é o... Centésimo... Múltiplo... Positivo... De... 4. Aí eu tenho que olhar o seguinte, ó... Centésimo, né? N igual a 100. Positivo, quer dizer que o zero é múltiplo de 4, né? Mas o zero não é positivo. Então, o primeiro múltiplo positivo é 1, 4. Então, a razão é múltiplo de 4, a razão é 4. Eu quero saber quem é o AN. Então, aqui eu não posso botar o zero porque ele está dizendo que é número positivo. O zero é um número neutro. Ele não é positivo e negativo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. AN é A1 mais N menos 1 vezes R. AN eu não sei. A1 é 4. N é 100. 100 menos 1, 99, vezes R, que é 4. AN vai ser 4 mais 4 vezes 9, 36, 4 vezes 9, 36, e 3, 39. AN é 7 vezes 96 mais 4, 400. São 400 números. Então, vamos lá. Qual é o vigésimo? O vigésimo número ímpar positivo. Então, o número ímpar positivo é 1, 3, 5, 7. Então, eu tenho que A1 é 1, né? Número ímpar. A razão é 2. Que o número ímpar vai de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, vigésimo. AN, eu não sei. NE é 20. Que é o vigésimo. Então, eu vou colocar AN é A1 mais N menos 1 vezes R. AN é igual a 1, 20 menos 1, 19. E a razão é 2. AN vai ser 1 de mais R. Que é a menor de 2. AN é 39. O número é o que eu tenho. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. E aí